Música Adoro uma festa, né? E saí daqui ficando emocionada com essa possibilidade. E aí começou o vestido da Siderela. Isso aqui é um vestido da Siderela. Vocês são os ratinhos ajudando a tornar isso possível. Eu tenho que agradecer a minha irmã de vida, que é a Bárbara Lau, que está sempre aqui me empurrando. Já é minha companheira de bloco da Bracinha e não podia ser diferente. E ainda trouxe essa banda da pesada aqui que vai mandar um black maravilhoso para vocês. E não podia esquecer o meu parceiraço, o Carlinhos de Lisboa, que é companheiro também de festas unidas. Eu tenho esses companheiros de festa, né? Então a gente junta todo mundo. E a galera do Último Gólico é maravilhosa. Então eles já tiveram com a gente nos 10 anos no JBL Folhas. Eles estão fazendo 25 anos. E a gente hoje só quer comemorar. Boa noite! Vocês vão cantar comigo? É pra cantar, é pra dançar. É um prazer estar aqui. Fazendo a festa dos 20 anos que eu só acabei em Folhas. Dessa minha amiga, dessa minha irmã, Cristina Martins. E os meus parceiros de vida aqui também. É a PIV Band em Toro Nascimento. Robson Iva, Igor Albuquerque, e eu sou Barbera Lau. Back to Black! Vamos! E vai! Não poderia ter o endereço mais emblemático nessa festa. Se salva de palmas pra esse jornal. A PIV Band em Toro Nascimento. Uhul! A PIV Band em Toro Nascimento. O amor que é corpo de joia, você não vai ver se não for Eu sou aí, nada mais o que quer Nos casas a fugir, essa coisa a gente quer Sem tirar a bola, nada mais o que está Eu tenho que dar obra, tem tudo que é bom, a gente mora